Minecraft, porém, se pisar na grama, morre. Exatamente isso, a gente não pode nem dar um toque na grama, senão a gente não vai sair vivo. Então fica até o final do vídeo pra você ver como que a gente vai sair dessa furada. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Aproveita e compartilha esse vídeo pra algum amigo seu. Mas vamos parar de enrolar e vamos ver como eu e Eduarda sobrevivemos, ou não né, essa aventura. Vamos pro vídeo. Beleza, Eduarda, vou começar aqui fora do mundo, né, porque a gente tem que ver se a gente vai nascer na grama, né. Imagina, eu vou morrer pra grama. Mas vamos ver, vai, enfim. Tá criando. Tô com medo, tô com medo, porque eu não sei o que vai acontecer, gente. Não nasce na grama, não nasce na grama, por favor. Rapaz, tu acredita que eu nasci na areia e morri do mesmo jeito? Não entendi nada do que aconteceu. Acho que agora vai, vamos ver. Criei. Criei tá carregando. Eu tenho fé que não vamos nascer na grama. Vamos lá, 90%. 100%. 100%. Morreu, né. Como é que tu acertou? 100% Mano, neve não é grama não, gente. Tá, isso aqui é grama. Finalmente, Eduarda. Tamo aqui. Ufa. Sem tá pisando na grama. Só que... É, a gente tá num lugar meio distante da civilização, né. A gente não pode pisar na grama, mas a gente pode pisar na terra, Eduarda. Ou nadar também, né. Nadar é uma boa. Ponto positivo. Aí você vai pisar. Ah, é, né. Esqueci que tem como ter grama debaixo da água. Essa parte não lembrava. Deus do céu. Calma, tô de volta. Tô de volta. Ai, quase que eu piso. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar bloco aqui também, que eu tenho que pegar bloco, né. Aqui é tranquilo de ficar. Ah, bem melhor aqui, ó. Ai. Eu tô com o pulo automático. É, eu ia falar pra você desativar isso agora, que não dá muito certo. Eu percebi. Desativei aqui, pelo amor de Deus. Pronto, melhor, Eduarda. Agora sim, tá tranquilo. Ai, 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 ai. Tem quase que tomei boa, Patrão. Olha o perigo. Desculpa, mas olha o perigo aqui, ó. Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Tá, Eduarda. A gente tem que pegar... Madeira. Gente, o que eu fiz? Eu não pisei nada. Se morreu é porque pisou. Tá, beleza, Eduarda. Agora a gente já pode, ó, fazer o... Pera, qual madeira tá mais perto? Vamos fazer um cálculo aqui. Eu não sei. Eu sei que eu tô continuando a pegar bloco. Tá, tá certo. Bloco é importante. Deixa eu chegar lá. Deixa eu voltar porque acabou o bloco. Toma aqui. Aquela madeira lá é minha conquista, Eduarda. Eu preciso fazer isso aqui. Vamos lá. Descensa. Partiu. Pera aqui, agora eu vou pra onde? Tem nenhuma madeira mais perto? Não tem, Eduarda. Vem tranquilo, Eduarda. Tá tranquilo. Morri. Meu Deus. Só vi a tua fumacinha. Só a fumacinha. Nasceu aqui também. A gente já sabe que se locomover com terra não é bom porque ela vira grama. É, mas faz sentido, né? Acho que a gente é meio burro mesmo. No caso, a gente tem que achar um lugar mais rápido que eu preciso pra pegar. Eduarda, vou igual minhoquinha mesmo. Vou igual minhoquinha mesmo. Mas, filho, pra gente pegar pedra, a gente não pega na mão, né? Senão a gente vai quebrar a mão, tadinha da minha mão. Olha. Ai! Só vi a fumacinha de novo. Ó, vem vindo. Mas não vai dar certo, não, hein? Já deu certo, Eduarda. Vem vindo, vem vindo. Tá virando tudo a grama aqui, ó. Isso é perigoso, hein? Quase que eu piso. A grama atrás da gente tá começando a ficar tudo verde, hein? Minha filha, corre, minha filha. Isso aqui é um jogo contra a vida. Olha lá o que eu falei. Tá tudo virando grama. Meu Deus, tá mesmo. Não era a intenção disso aqui, né? Mas tudo bem. Cala aí, escala, escala. Tá, e agora? Aqui, ó. Ai! Me... Ai, meu Deus do céu, não sei nem o que eu faço, mas, gente... Não, eu tô perto aqui da minha vitória. Tô sentindo até o cheiro dela. Calma. Olha ali, minha vitória, gente. Calma aí. Tô nem aí, eu vou gastar um monte de bloco mesmo. Tô sento. Meu Deus. Eu fui chorar! Cadê a tua vitória? Cadê... Minha filha, minha vitória tá lá. Só não conquistei, sabe? Porque falta caminho. Calma aí, licença, pessoal. Não vira grama, não. Ah! Não tem outra vitória mais próxima, não? Não tem. Eduardo, isso aqui é um jogo de paciência, cara. Eu vou lá... Tranquilinho. Vou nem me estressar. Porque depois que a gente pegar mais... Tô começando a me estressar já isso aqui, mano. Mano, eu tô morrendo pra quê, velho? Pro vento? Tá nascendo mato no meu pé, Eduardo. Que isso, cara? Não pode isso, não. Eduardo tá me ganhando. Vai, Eduardo. A tua vitória é a minha vitória. Pega lá. Pega a madeira. Porque se pegar a madeira, a gente já tá safe. Eduardo tá perto, pessoal. Olha lá. Vai, Eduardo. Você consegue. Ai, meu Deus. 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 Isso, isso, isso. Ai, eu tô perdinho. Eu tô perdinho. Aqui não nasce. Tô pegando. Tô pegando madeira. Boa. Meu Deus, eu peguei madeira. Faz uma slab. Bota um bloco no chão e tu fica já viva. Importante é que eu tô perto, Eduardo. Eu tô perto, eu tenho certeza. Ih, já tô com muito bloco. Já vou assim caminhando mesmo, ó. Ai, nasceu na minha frente aqui o negócio, Eduarda. Mas eu não vou desistir, não. Mas eu não vou desistir, não. Você sai correndo, filho. Caraca, nasci muito rápido, Eduarda. Vou pegar teus blocos. Mas vai ver, pelo amor de Deus. Pronto, pronto, Eduarda. Já era. Pode vir. Estamos salvos. Tô indo. Olha como nasce rápido, gente. Meu Deus. Botei o bloco agora, já virou grama. Isso, vem. Vem tranquilo. Meu Deus. Eduarda, faltava um bloco, Eduarda. Tira o bloco da hora. Vou fazer slab, que vai ser mais fácil locomover. Eita, Eduarda. Olha, isso vai ser complicado. Vou salvar nossas vidas agora. Bora, Eduarda. Tô indo te buscar, Eduarda. Voa nada? Vou pegar o tamadeiro aqui. Licença, pessoal. Opa. Ô, meu Deus do céu. Morri não, Eduarda. Olha só. Morri não, só. Não, só voltei porque tava muito fácil. É sério, cara. Tá ficando de noite. Tá não, Eduarda. Tá bom, né? Assim a grama não nasce. Tô começando a me coçar, já. Não, não é possível, Eduarda. A gente tá aqui pra trazer conteúdo, Eduarda. A gente tem que sair pelo menos da grama. Sério, o pessoal vai falar. Caraca, vocês são ruins, hein? Cara, vim aqui pra assistir. Mas a gente é... Ah, é verdade. Eu esqueci disso. Eduarda, agora eu posso confirmar que tá ficando de noite. Não é uma boa opção porque a gente tá com medo da grama. Imagina dos bichos. Não vai dar certo. Calma. Que tá dando certo. Boa, boa, boa. Tô na craft table. Eu vou pegar madeira. Pega madeira que eu tô chegando, Eduarda. Mano, nasceu o bloco no... A grama no bloco no... Na grama... Não tô aguentando mais isso aqui, não. Não tô mais aguentando isso aqui. Não tô mais aguentando isso aqui. Pera, Eduarda. Ok. Isso aqui também. Eu acho que agora eu vou conseguir chegar aí, cara. Que eu botei um caminho bom aqui. A gente precisa se enfiar no meio do buraco. É. Porque se a gente não morrer pra grama, a gente vai morrer pro bicho. Tem que ser raro. Eu vou fazer uma loucura. Minha filha, eu tô aqui, minha filha. Não, não. Não faço não. Bota a craft table no chão. Não, não, não. Vamo pra terra. Vamo pra... Não, Eduarda. Aqui tem madeira. Tu tá caindo aonde, garota? Aqui tem pedra. Aqui tem pedra também. Sobe. Vamo pra pedra. Aqui, Eduarda. Bota alguma coisa no chão aí pra eu sobreviver, meu Deus. Ah, já começou a nascer os bichelinhos. Bota, bota, Eduarda. Vai sair aqui o bloco. Vai, fica aqui. Fica aí. Entra, entra, entra nele aqui, minha filha. Pera. Vai nascer grama no teu bloco. Não vai, não. Pera aí. Pronto. Tá, agora tamo seguro. Ok. Pera, nem tanto seguro, que agora que eu vi que tá cheio de bicho, Eduarda. Ó, já planto uma árvore aqui. Desci aqui, peguei aqui. Vou fazer placa de pressão pra gente subir. Boa, placa de pressão. Boa ideia. Ah, não. É, faz só uma. É melhor slab mesmo. Então faz slab. Cheguei aqui numa árvore. Cheguei numa árvore. Filha, pelo menos tem que ter uma espada pra se proteger, né? Porque senão... Ó, tô pegando bastante maneira, tá? Falar não, mas eu tô ficando forte. Forte. Forte, eu tenho cinco madeiras. Como que eu tô com forte? Cinco madeiras, forte. Ah, é, é forte. Morri. Como assim, Minecraft? Ué, tava tudo tranquilo. Era só se manter vivo. Como assim? O que que aconteceu? Me explica. É, então... Eu fui pra slab e aí o Minecraft bugado, como sempre, ele bugou. Slab da Dana, então? Não. Simplesmente o Minecraft bugou. Então se eu pisar na slab, eu não vou morrer. Não, não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Tu pisou na slab? Pisei. Eu vim tranquila, eu vim tranquila. Então tá bom. Não, esqueleto. Não, esqueleto, respira. Esqueleto, olha só, cara. Deixa eu te explicar um negócio. Eu tenho família, sabe? Eu tenho família. Tem 37 madeiras. Eu vou pegar, eu vou pegar esqueleto. Pelo amor de Deus, esqueleto. Vamos conversar, meu amigo. Eduardo, me ajuda. Eduardo, pega ele aí. Pega ele, Eduardo. Eu tô com... Não acredito. Irmão, cadê esse esqueleto que eu vou... Meu Deus, Eduardo. Gente, Segunda Guerra Mundial acontecendo aqui ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Ah, eu fudi do zumbi. Tá, tem cinco esqueletos nas minhas costas aqui, mas tá tranquilo. Só não pode pisar na crema. Sai, meu filho. Para de me tragar. Sai, esqueleto. Sai, esqueleto. Ai, meu Deus, pegou quase mim. Meu Deus, tá de zumbi aqui. Mata, 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 Eduardo. Não. Ai, tem um esqueleto aqui atrás. Tampei. Tu tá cheio de flecha. Como tu tá pisando na slab e não tá morrendo e eu morri? Não sei. Eu sei que eu tô com... Eu tô com dois... Eu tô com dois... É um esqueleto. Eu até engasguei, Eduarda. Olha, eu falei pra gente se enfiar num buraco. Minha filha, que buraco faz... Você quis subir... O buraco ia ser... Você ia ter só pedra. Calma, Eduarda. Tá ficando de dia. Nossa salvação tá vindo. Vai lá, vai lá, vai lá. Ajuda. Cuidado aí, garota. A rainha é tuas costas aí, ó. Tá, Eduarda. Vamos tentar aqui agora. Que eu acho que agora vai dar certo. Mano, a gente tem que pelo menos pegar um ferro. Eu tô com meio coração. Não, eu tô com meio coração. Tem perigo... Tem perigo sim, Eduarda. Falei errado. Pode vir... Eu tô... Tá ficando difícil, né, Eduarda? Tá ficando difícil isso aqui. Pronto. Tô safe. Boa, Eduarda. Tô tranquila. Vou caçar aqui sabe o que agora? A pedra. Ih, vou cavar pra baixo, tá tranquila. Pedra, Eduarda. Finalmente eu vi pedra. Eu pensei que eu não ia mais ver pedra nesse jogo, gente. Que alívio. Depois dessa loucura aí... Ah, foi super tranquilo. A gente quase não morreu. Pessoal, cara... Madi... Tô com... Tô com dois... Tô indo aí. Sabe o que a gente não pegou? Minha filha, que susto. Não precisava disso. Sabe o que a gente não pegou? Minha filha, não sei o que a gente não pegou. Só sei que não tem nada aqui. É, Eduarda. A gente não pegou comida. Eduarda, vamos na caça desse ferro, né, cara? Não é possível que não tenha ferro. Olha, veja pelo lado bom. Hã? Não tem. Ai, meu Deus do céu. Eu levei a sério ela, né? Ainda perguntei qual o lado bom. Não tem mesmo, não. Ela tem razão. Eduarda, a gente pode estar tranquilo aqui, mas o perigo... O perigo está do nosso lado, filha. Está cheio de terra aqui, só não tem grama. Tem que tomar cuidado, tá? Não, olha só. Sabe qual é o perigo? Não. Porque a gente está na camada 68. Como é que a gente vai pegar algum ferro nessa camada? Porque a gente está em cima da montanha. É, vamos descer um pouco, não acho que faz bem. Opa, obrigado. Ferro, graças a Deus. Ih, eu estou pegando para mim, é meu. É teu, eu peguei tudo que você pegou até agora, né? Percebeu isso? É meu, é meu, é meu. Opa, carvão de quebra. Uh, perfeito isso aqui, Eduarda. Vamos montar nossa cabana aqui mesmo. Não é o problema, Eduarda. Se tu quiser esquentar um ferro aí, fica à vontade, tá bom? Tu fez 10 fornales para um ferro. Ah, que isso, Eduarda. Eu acho que vale a pena. Vamos fazer um full iron, filho. Full iron, Eduarda, tem dois ferros. Olha aqui, olha aqui. Ah, fala. Qual que é a tua ideia, Eduarda? Providencia a bota. Vai dar certo. Uma botinha para você, está ali, ó. Onde está a bota, Eduarda? Ué, foi para lá, ó. Meu Deus. Beleza, estou equipado. Ela está tão rápida que ela saiu andando. Mano, agora que eu vi a minha cara. Tudo tranquilo. Vamos embora, Eduarda. Vamos embora. Não estou querendo nem subir, por quê, gente? Estou tão gorda assim? Bora. Está tudo escuro. Meu Deus, será que está de noite? Tomara que não esteja. Acho que não está de noite não, mano. Cheguei, Eduarda. Estou chegando aqui no local, hein? Está de noite. Está bom, Eduarda. Estamos aqui em cima. Agora a gente está mais forte que nunca, né? Isso mesmo. Muito forte com uma espada de madeira. Eu estou com mais de pedra. Agora não tem como dar errado, cara. É só a gente... Eita. Meu Deus do céu, Eduarda. Corre. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve lá no canal da Duda, tá? Que está aqui na descrição. E ela posta vídeo comigo também lá no canal dela. Então se inscreve lá. O nosso Instagram também está aparecendo aí na tela. Então segue agora para não perder tempo. É isso, galera. Se você gostou, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você achou, tá? Inscreva-se no canal e tchau! O que é isso, Eduarda? É chuva. Chuva de pedra. Ainda bem que é de pedra, né? Ainda bem porque se fosse de grama seria perigoso. Porque se tu pisar na grama... Ó, não, mas eu estou de botinha. Relaxa, ó. Só ficou teus ossos aqui. Só sobrou isso. É... É...